O Hospital Regional da Chapada é a primeira unidade de alta complexidade da região Eu sou de Bitiara, trabalho em Palmeiras e moro aqui em Seabra Então todos estavam na expectativa, é uma emoção grande Hoje a cidade está em festa, ou seja, Seabra vai voltar a sorrir, Seabra vai voltar a crescer O governador Rui Costa participou de uma visita guiada e verificou equipamentos E conheceu os colaboradores Em seguida a placa foi descerrada, o hospital inaugurado oficialmente Aqui nós vamos completar com outro hospital, um antigo hospital Freijusto Nós desapropriamos e vamos montar uma unidade materno infantil Portanto, também de referência para toda a região Com isso nós vamos levando ao interior do estado a saúde A média e alta complexidade que não existia no interior do estado E nós estamos garantindo que toda a Chapada agora passa a ter segurança Para seus filhos e seus familiares A unidade tem mais de 7 mil metros quadrados de área construída E conta com 101 leitos, sendo 10 de UTI Além de laboratórios de bioimagem, centros cirúrgicos e ambulatório O hospital vai oferecer atendimento de urgência e emergência 24 horas Uma área de urgência e emergência de grande porte Que será capaz de atender toda a rede de urgência e emergência da região Incluindo politraumatizados, pessoas com problemas cirúrgicos de urgência A área de infarto do miocárdio, AVC Enfim, todas as demandas de urgência e emergência importantes Vão ser abarcadas aqui nessa unidade hospitalar É um momento de muita alegria É um momento que divide a história desse município Antes e depois do hospital regional Então assim, a gente vê grandes perspectivas E boa parte dos problemas que temos na cidade Eles se resolvem a partir de hoje Que com certeza estão ligados à saúde A construção do hospital exigiu um investimento de 64 milhões de reais A infraestrutura e os equipamentos de ponta Vão garantir qualidade para a saúde de mais de 223 mil pessoas Moradoras de Seabra e de mais 12 municípios da região Graças a Deus não precisa mais de sair A dificuldade era muito Então agora a gente é atendido aqui na nossa cidade Então muito bom